Não dá pra ignorar a recente explosão de Lovecraft na indústria. Particularmente na última década, teve um número enorme de referências e utilizações da mitologia de Lovecraft nos mais variados produtos de mídia, a ponto do autor ter atingido um grau de pedantismo em que os conceitos deles são evocados aleatoriamente, sem muita necessidade de contexto ou construção, e mesmo assim são reconhecidos na hora como um mérito da obra. Mas evocar, seja uma referência do Cthulhu ou o horror cósmico do autor como parte de uma obra, significa exatamente o quê? E o que tem nos contos de Lovecraft que tornaram ele um símbolo tão automático de terror bom, e também parte dessa cultura tão pedante de nihilismo de classe média? Primeiro, só uma contextualização. Pra quem não sabe exatamente do que se trata, o H.P. Lovecraft é um autor americano de contos de terror do início do século XX, que nunca recebeu muito reconhecimento em vida e passou a ser mais conhecido no final do século pra cá. Ele é principalmente referenciado pela ideia de horror cósmico. O horror cósmico é esse conceito do autor de representar manifestações e entidades além do alcance do entendimento humano. Nas notas dele mesmo, sobre a escritura de contos fantásticos, ele diz que um dos grandes desejos era criar a ilusão de uma suspensão ou violação dos limites impostos pelo tempo, pelo espaço e pelas leis naturais, que nos aprisionam e separam dos espaços cósmicos infinitos além do alcance da nossa compreensão. Ele diz que escolhe o terror como forma de contar a história porque o medo é a nossa emoção mais profunda e mais intensa. Dessa forma, o Lovecraft muitas vezes coloca os personagens diante de situações ou encontros que desafiam toda a noção frágil de realidade que eles se agarram. E o único resultado desse encontro é a corrosão da sanidade do protagonista e a conclusão de que a humanidade não tem importância ou valor na vastidão do universo. Esse conceito é chave pra muitas das histórias dele e em quase todos os contos tem um resquício disso. Pegando como exemplo o conto Dagon, ele fala sobre um soldado americano que foi feito prisioneiro por alemães num barco no começo da Primeira Guerra. Esse homem acaba sendo libertado com alguns suprimentos e quando é solto no mar, sem entender muito de navegação, ele se perde e de um dia pro outro acorda, nas palavras do autor, parcialmente sugado pelo lodo de um infernal pântano negro que se estendia até onde a vista alcançava. Nessa transição abrupta de cenário do mar azul pra um deserto escuro, que o autor começa com um tipo de descrição que é tão característico das histórias dele, fazendo referência a um horror que ele não consegue pôr em palavras, que vem do silêncio absoluto e da imensidão estéreo, ou coisas tipo o caos insondável de uma noite eterna, muitas vezes evocando outros autores ou histórias pra ambientar o que ele quer dizer. E, sério, não vai muito além disso. Nos vários contos do autor essas descrições são sempre iguais e o buraco que é deixado por esse monte de impossibilidades de representação ao estar falando sobre horrores de escala cósmica é preenchido por essas comparações como ah, um passado além da imaginação do mais ousado antropólogo, ou horrores infernais que não eram vistos desde as pinturas de Goia. É que, tipo, o horror cósmico é um conceito inicialmente interessante e curioso e tal, mas se tu viu uma vez, já viu em todas, e às vezes só tá suando pedante ou chato mesmo. O que só piora com esse sendo o conceito dele que foi escolhido pra ser reproduzido e referenciado de forma vazia em larga escala pela indústria do entretenimento. O fato é que, na verdade, dentre os contos do Lovecraft tem sim coisas realmente muito boas e pra entender elas a gente tem que falar um pouco sobre raça. Não é segredo pra ninguém que o Lovecraft é mera racista e xenofóbico. Dentre cartas do autor, que hoje são públicas, e declarações em praticamente todos os contos, ele fala sobre o desprezo a negros, indígenas e imigrantes. E eu não tô fazendo um julgamento de valor quanto a isso. Todo mundo sabe desse lado do autor e seria anacrônico querer julgar isso. As visões de mundo e preconceitos do Lovecraft refletem exatamente as do homem branco de classe média do início do século XX. O que eu quero apontar aqui é como existe um esforço sistemático de apontar o racismo do autor como uma coisa que dá pra separar do horror dele. Tipo, ah, alguns contos têm expressões racistas, mas ignorando elas não se perde nada e é um terror ótimo e tal. E isso tanto existe que numa edição que eu comprei de uma coletanha de contos da editora Martine Claret, eles optaram por trocar as ofensas racistas do Lovecraft por elogios. Sério, a tradutora se refere a isso como ética do amortecimento e troca os comentários racistas por elogios. E isso é bizarro por dois motivos. Um é o lado óbvio de deformar completamente um trabalho e jogar no lixo a capacidade do leitor de contextualizar o livro no seu lugar e no seu tempo, substituindo arbitrariamente as palavras de ofensa racial, como se a obra como um todo fosse deixar de ser um produto racista. É tipo decidir não falar sobre ou fingir que o bagulho não tá lá pra deixar o consumo mais inofensivo. O segundo motivo, que por alguma razão muita gente não entende, é que não existe terror no Lovecraft sem racismo e xenofobia. O racismo é a base do tipo de terror que ele quer criar. Olha só, pequeno contexto histórico. Na década de 20, quando vários dos contos foram lançados, as teorias e a produção científica legitimavam a ideia de superioridade racial branca. E no imaginário coletivo, pairava a ideia de desumanizar as raças não brancas. O próprio Charles Darwin, da teoria da origem das espécies, pregava a adesão à hierarquia de raças onde negros e indígenas eram considerados menos aptos, e fala sobre o inevitável genocídio de uma raça superior contra as raças primitivas. E nesse contexto de influência enorme do darwinismo, a produção científica caminhou muito pro eugenismo, que foi responsável, nos Estados Unidos, por esterilizar mais ou menos 36 mil pessoas entre 1900 e 1940. É desse contexto local histórico que foram escritos todos os trabalhos do Lovecraft. O medo da miscigenação racial e o caráter de desumanizar as raças não brancas está no trabalho do autor. Toda a ideia de horror cósmico é fundamentada no medo do desconhecido, que ele mesmo diz ser o sentimento mais fundamental, e nas histórias esse desconhecido são as raças e as culturas não brancas. O estranho e o estranhamento do autor, sob essa máscara de cósmico e coisa e tal, é sempre racial. As entidades cósmicas são descritas o tempo todo com traços faciais que fazem referências a uma raça e representam diretamente o medo da miscigenação. Eles não são assustadores pela origem etérea e cósmica, mas porque seriam resultado da união interracial, e são uma metáfora nada sutil para a corrupção e deformação do gênio humano. E ele constrói isso não só dando traços que claramente se referem a alguma raça para os monstros, ou fazendo eles serem uma mistura bizarra com algo humano, tipo o Cthulhu ser um polvo, um dragão e uma pessoa, mas construindo todo o tal medo do desconhecido em cima dos conflitos étnicos com outras culturas. Afinal, o chamado do Cthulhu começa a ser ouvido e sentido através de tudo que o Lovecraft acredita ser o submundo e a periferia da cultura humana. O ponto é, não existe horror cósmico e não existe medo do desconhecido em Lovecraft sem racismo. Tirar isso é mutilar a obra e a história, e evocar as ideias de horror cósmico hoje em dia fora do contexto racial geralmente é um resultado superficial, alienante ou só pedante mesmo. Como o próprio Lovecraft diz dentro do conto Ar Frio, um dos contos que ele escreveu motivado pelo desprezo racial da época que ele morou no Brooklyn, tudo que é normal suscita aversão, desconfiança e medo. Dito isso, o Lovecraft faz coisas incríveis em alguns contos, que de vez em quando servem de inspiração para coisas muito, mas muito boas mesmo, e vale a pena falar sobre. Os contos dele têm muita força simbólica. O Dagon, por exemplo, aquele conto em que o soldado perdido no mar acorda do sono e está num deserto de lama preta, o que ele atribui como única explicação é a erupção de um vulcão que tenha trazido para a superfície terras antigas e profundas, que colocam ele em confronto com um tipo de horror ancestral, como se a guerra acordasse e desenterrasse, um mal obscuro ou um ódio que está no fundo do oceano e no fundo da mente do homem. O Lovecraft sempre coloca e movimenta os personagens no espaço físico de forma que se relacione com o estado mental deles, e ele é um cara totalmente ligado e obcecado com o poder dos lugares. Não só na distribuição dos personagens pela arquitetura, que sempre reproduz uma narrativa emocional, mas também a ascensão mesmo dos lugares como personagens. Ele reconhece como espaços acumulam memórias, história, e meio que respiram e se manifestam como um personagem. Segundo ele, na intenção de capturar as sutilezas da alma, não vai se conseguir nada num conjunto de ruas cheias de novos ricos em um aterro. Um lugar assim não teve tempo de guardar memórias e atrair espíritos locais. Se existem fantasmas aqui, são os fantasmas mansos de um pântano ou de uma pequena gruta. Mas eu quero fantasmas humanos, fantasmas de seres inteligentes o bastante pra terem visto o inferno e entendido o que viram. Existe todo um respeito e reconhecimento da sabedoria e do horror ancestral que os lugares podem abrigar, que é uma característica do próprio autor sendo expressa pelos personagens dele. Como o personagem diz, você fala que a bruxaria de Salem era só uma superstição, mas eu aposto que a avó da minha bisavó teria histórias pra contar. Eu posso te mostrar a casa onde ela morava, e também outra que ela tinha medo de entrar. Em outro momento, o mesmo personagem fala sobre esse bairro de Boston que é cheio de conjuntos de túneis que ligam os porões de uma casa a outra e dão até o mar. Pegue 10 casas construídas antes de 1700 e eu aposto que em 8 delas eu descubra alguma coisa estranha no porão. É desse mundo subterrâneo e inconsciente de séculos atrás que o autor faz a transição pra um mundo moderno de estações de metrô e sistema de esgotos que ligam a cidade e fazem parte de um tipo de mal totalmente diferente, que só poderia existir em um mundo moderno capitalista e que emerge de lugares com histórias e dores ancestrais circulando pelas paredes e pelo subterrâneo da cidade. Lovecraft sabe representar isso. É complexo e instigante, mas também curiosamente simples. Como esse personagem diz sobre o porão antigo que ele visita pra ficar inspirado, não fica muito longe do trem, mas em relação à alma são séculos de distância. É esse tipo de poder e esse tipo de magia que mais tem força no trabalho do Lovecraft. E quando ele olha pro subterrâneo e pras margens e periferias da sociedade e da mente humana, nunca deixa de ser uma história sobre raça. Por isso que, tirando o Lovecraft de contexto e empregando tanto entidades de horror cósmico ou o medo e horror ancestral escrito nas veias de uma cidade, sem de alguma forma comentar colonialismo, raça ou classe, tem grande chance de o resultado ser uma referência vazia e nada muito além disso. O mundo moderno que o Lovecraft representa foi construído em cima dos demônios que nascem desses contextos. E um cara que entendeu isso foi o Alan Moore. Providence é um esforço ativo do Alan Moore de trazer o universo do Lovecraft pro nosso tempo e o resultado é assustador de verdade. A gente acompanha esse cara que tá viajando pelos Estados Unidos na intenção de conhecer o coração e as partes ocultas do país pra escrever um livro. E durante toda a história, a gente vê como ele só é capaz de entender uma parte íntima das mitologias e histórias que existem ali. Como um estrangeiro que só é capaz de arranhar a superfície de algo que, traduzido na visão de mundo de horror cósmico do Lovecraft, é a própria formação da modernidade e da identidade dos Estados Unidos. Algo que obviamente carrega o folclore dos indígenas, habitantes originais daquela terra, e os mitos de todos os colonizadores e imigrantes, mas que gradativamente tomaria uma forma muito diferente conforme se tornasse uma mitologia americana e essencialmente pertencente àquele tempo. Segundo o personagem, ela teria que conter deuses e demônios tão vastos quanto as torres de Nova York. Seria tão monstruosamente complexa e física quanto o distrito pobre no Brooklyn, tão antiga e incongruente quanto o vasto sistema de túneis que percorre Boston, tão moderno e surpreendente quanto as ideias de Einstein. Uma coisa com tantos olhos quanto as janelas em uma cidade, e uma alma tão ilegível quanto aquelas das imensas perspectivas de concreto. Meu nome é Otávio, e o vídeo hoje fica por aqui. Olhem a descrição que eu vou deixar links para tudo que eu li nesse vídeo, inclusive o Providence do Alan Moore, que é muito, muito bom. E esse vídeo aqui deu muito trabalho, então por favor, considera dar uma olhada na nossa campanha de apoio. Não existe canal sem ela. Muito obrigado pela atenção, e até mais.